Olá, o jogador de vôlei que ele atua na posição, que é o Maurício Souza, ele possui vários títulos, medalhas, inclusive medalha de ouro da Copa do Brasil em 2015, medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, tem um currículo invejável e se envolveu nessa polêmica que eu não sei como é que foi acontecer isso. Ele foi demitido do Minas Tênis Clube, esse grande clube, e uma declaração que ele deu que falaram que era homofobia e aí não se sabe direito, essa história é sempre supostamente, a gente sempre tem que colocar o supostamente, só um segundinho, porque ninguém sabe direito como é isso, como funciona, mas ele está aqui conversando com a gente, o Instagram dele eu já passo para vocês, é arroba Maurício Souza 17. Nós vamos passar o vídeo de quem primeiro aqui, do... Tudo bem, Maurício, como é que você está, meu querido? Tudo bem, boa tarde, Emílio, boa tarde a todos aí, é um prazer estar aqui com vocês. Tranquilo. Então, a primeira coisa que a gente vai passar para contextualizar é o post que ele fez, que eu não estou enxergando agora, ele postou Superman atual, filho de Clark Kent, assume ser bissexual. Essa é a manchete. Isso. Essa é a manchete. E ele comentou assim, ah, é só um desenho, não é nada demais, né? Vai ver onde vai parar. Foi ironia. Exatamente, foi uma ironia. Vai nessa que vai ver onde vai parar. Onde vamos parar. Esse foi o posto. É isso, Maurício, foi esse o posto que você colocou. É, é exatamente esse posto aí que deu toda essa repercussão. Muito bem. Aí veio a repercussão nas redes e tal, e depois teve o Casagrande, o Nicolas, o Nicolas, que é o Nicolas, o vereador, que também é mineiro, resumiu. Vamos passar aqui então, por gentileza. Contra homofóbico, contra racista, com esse tipo de gente, tem que ir atrás, tem que expor e essas pessoas têm que sofrer as consequências, tá? Ah, é, André Olli, então eu vou expor você. Que tal? O André Olli disse isso. Maurício, homofobia não é opinião, é crime, cara. Mata. Você fez essa ofensa nas redes sociais, você tem mais de 300 mil seguidores. Depois foi pedir desculpa numa que você tem 50? Atitude covarde, né? Outra coisa, essa questão não é política. Você não foi demitido do Minas porque você é conservador de direito ou religioso. Nem por causa da lacração, nem da internet. Você foi demitido porque você foi homofóbico e, pelo jeito, não se arrependeu. Homofobia é crime e não se respeita. Mas a Nossa Senhora dos Prints não perdoa. Parabéns a todas vocês, mulheres do Brasil e do mundo. Vocês são nossa alegria. Imagina o mundo sem mulher. Seríamos todos homossexuais. Oi, André Olli, então o mundo inteiro homossexual é errado pra você? Pra mim, você tem cara de quem come traveco, mas sem preconceito. Vai fundo, campeão. Vai dar o Léo. Isso aqui não seria homofobia, André Olli? Lamentável. O sonho dos cuecas desse Twitter é que nós, o CQC, fôssemos viados. Foi mal, caras. Não somos. Mas vocês que gostam tanto do assunto, não sei. Inclusive, ele falou de racismo, né? Dá só uma olhada. O Gabão teria mais chances quanto o Brasil se a bola tivesse rolado durante o apagão. Agora, você já viu a seleção do Gabão? Essa aqui é a seleção do Gabão. Por quê, André Olli? Não entendi o seu comentário. Seriam mais chances no escuro. Por quê? Porque eles são negros? Quando vocês colocam que isso aqui é homofobia, um posicionamento, vocês estão, inclusive, reduzindo o que, de fato, é homofobia. Agora, imagina se o Maurício fala o que o André Olli falou. Contra homofóbico, contra racista, contra esse tipo de gente, tem que ir atrás, tem que expor, e essas pessoas têm que sofrer as consequências, tá? Então, você pediu e a gente... Muito bem. É, meus amigos. Aí que está a história, resumidamente, para você que está nos acompanhando. Tem o Casagrande também? Então, pô, o Casagrande... Eu não sei porque... Pode colocar, por gentileza. Da tela. Então, esse cara, Maurício Souza, é um homofóbico, preconceituoso, possivelmente racista, covarde e mau caráter. Pronto, é isso aí. Nossa Senhora. Possivelmente racista. Possivelmente. O cara imputa uma possível... É o combo, é o combo. Daqui a pouco entra tudo, cara. Meu querido Maurício, você perdeu o teu emprego, você foi desligado do clube, não é? Como é que foi com... Parece que o presidente hoje... O diretor. O diretor falou que era para te... Para o bem dele. Para o seu bem. Era para o bem dele, a demissão. Olha, eu nunca vi ninguém mandar alguém embora pelo bem. É a primeira vez na minha vida. Tirou seu salário pelo seu bem. É a primeira vez na minha vida que eu vejo isso. Mas como é que foi essa relação sua com o clube? Pois é, Emílio. Com o clube foi tranquilo, cara. Eu acho que o presidente, o nosso diretor Eloy, se portaram muito bem, foram firmes. E bem lá de cima. Bem lá de cima. Os patrocinadores... Veio com pressão e não tinha como nos aguentar. Como que o time poderia perder os patrocínios a essa altura do campeonato, a prestes começar a Superliga? E aí decidiram, pela minha afastação, pelo meu afastamento. E aconteceu tudo isso, cara. Aconteceu tudo isso. Eu não culpo eles. Definitivamente não culpo eles. Eu acho que os culpados são realmente esse pessoal que está acostumado a lacrar na internet. Esse pessoal que não tem... Que pede respeito, que pede tolerância. E são os mais impolerantes, os mais que desrespeitam as pessoas. E aí eles não aguentaram. Não aguentaram. Os patrocinadores foram em cima de todas as formas exigindo. Não só os patrocinadores, como outras pessoas influentes também aí na sociedade. E aconteceu. Eu fui aí. Hoje eu sou uma pessoa, um ponto de referência para as pessoas. E não aguentam mais esse tipo de coisa. Apenas suportar as exigências. Mas eles não suportam os nossos pensamentos. Pensamentos nossos, que a gente defende, que a gente acredita. Então é muito triste, cara. É muito triste e está claro. E o reflexo disso é o número de seguidores que eu acompanhei no Instagram. É uma coisa de 2 milhões e 500 pessoas que estão em si. É a justiça que acontece. Muito bem. A gente está com um probleminha de conexão, mas está dando para entender aqui o que você fala. Eu queria perguntar para você, Maurício. Eu estava conversando com a Paulinha, a gente estava passando a pauta. Diz que você é do interior, você foi pedreiro. Qual é a sua história? Se você puder resumir para a gente. Não, eu sou mineiro, né? Sou mineiro. Desculpa. É, deu uma... A gente está com o problema... Perdão. Voltou? Voltou. Está aí? Perdão. Eu sou mineiro, do Triângulo Mineiro. Minha cidade se chama Iturão, Minas Gerais. E eu comecei lá a jogar vôlei, né? Eu vim... Morei na fazenda até meus 10 anos. Depois eu fui para a cidade. Depois eu mudei para Iturão, onde eu trabalhei de engraxate. Com 10 anos comecei trabalhando de engraxate. Isso não porque o meu pai não tinha condições, entendeu? Eles estão meus... Estamos, você colocou só um fundo diferente. Jardim do Éden. Não, a gente está recebendo aqui, mas tem um fundo diferente. Aí está meio zoando. Estamos ao vivo aqui. Ao vivo acontece isso. Está certo. Quer que espere, Padão? Oi? Ele reconectou. Aí está reconectando. Então a gente está conversando aqui com o Maurício Souza, que é o que se envolveu aí nessa polêmica sobre o... Pela rede social. Inclusive também o Adrille se pronunciou na rede social. É isso, Adrille? Me pronunciei, sim. Me pronunciei. Eu acho que existe um clima de perseguição. Infelizmente, ninguém nega preconceitos sofridos por homossexuais, ou negros, ou mulheres, que é toda essa pauta identitária, né? Mas isso se transformou num lobby. Num lobby de uma indústria anti-homofóbica que persegue as pessoas por meras opiniões. A fala do Maurício é completamente imprecisa. E o mais importante, o mais... Imprecisa? Absolutamente... É imprecisa. O que pode adivir de um super-herói gay que pode, eventualmente, você pode interpretar como afetar a sexualidade de crianças. Pode ser uma série de coisas. Você pode até discordar. Mas não dizer taxativamente que ele foi homofóbico. Agora, o impressionante é que as mesmas pessoas que atacam, e aqui eu dou nome nas boas, o Felipe Andrioli, tem um passado que ele foi construído em cima de piadas homofóbicas, de piadas racistas, de piadas machistas. Tudo bem, era outro tempo. A gente poderia perdoar o Andrioli se ele, eventualmente, tivesse perdoado a suposta, né? Que eu nem acho que foi a homofobia do Maurício. Mas não, eles colocam no lugar de vítima, eles colocam no lugar de defensor dos pobres e oprimidos, dos negros, dos gays, das mulheres, para poder achacar alguém, para poder massacrar alguém, para poder perseguir. Então, o Felipe Andrioli é uma espécie de epítome, de tradução viva, desse tipo de hipocrisia de gente que, às vezes, é extremamente preconceituoso, como se fosse uma sexualidade rustida, e joga no outro preconceito que talvez ele tenha até hoje. Mas aí ele quer que o outro perca o emprego, perca o trabalho, perca a dignidade. Ou seja, em vez de trazer o outro, se você acha que ele foi preconceituoso de alguma forma, para a realidade, para um aspecto maior, mais tolerante da sociedade, não. Você quer massacrar. E é isso que, eventualmente, homossexuais, ou negros, ou mulheres lutam. Pelo menos a maioria desses que não são representados por essas entidades políticas, que falam por homossexuais, que falam por negros, que falam por mulheres, e que acham que todo mundo é preconceituoso. E pior, que massacra, tira o emprego, tira o dinheiro, tira a dignidade. Isso é um preconceito reverso. Exatamente. E é um preconceito absurdo. E é um preconceito que está entranhado em um tipo de movimento que deveria combater um preconceito, e que deveria combater a perseguição e que persegue, massacra e calunia pessoas, como foi o caso do Maurício. O Maurício está de volta. Muito bem. Tem pergunta para o Maurício? Maurício, a sua fala que foi... Tudo bom? Boa tarde, queridos. A sua fala que foi, a meu ver, colocada como homofóbica, primeiro, o que você quis dizer com isso? Aonde vai parar um super-herói gay? O que você exatamente quis dizer? E uma segunda perguntinha rápida. Você pediu desculpas. Eu acho que você não devia ter pedido desculpas. Você se desculpa pelo pedido de desculpas? Porque quando você pede desculpas para uma multidão sedenta de sangue, acontece isso. As pessoas te massacraram da mesma forma. Essas duas perguntas que eu tenho para te fazer. Adriles, é um prazer. Sou seu fã. Obrigado. Acho que você tem ideia. Acho que você tem ideia. Primeira coisa, aquele post foi... O meu pensamento, quando eu postei, foi que, independente de se for homem ou beijando homem, ou mulher, beijando mulher, isso sendo colocado na sociedade, colocado para as crianças, acho que está sendo colocado hoje uma imposição muito forte. Que as crianças estão com isso. E a gente não pode aceitar. Eu não aceito isso. Eu não aceito porque eu tenho dois filhos pequenos que não entendem ainda a realidade da vida. Então, eu quero que deixe isso lá para frente para eles, não agora. Então, e tudo mais que é imposto na sociedade que chateia a gente, mas você não pode falar, você não pode se expressar de forma nenhuma. Você não pode se expressar porque você vai ser linchado publicamente como eu fui linchado. Entendeu? Então, é muito difícil. Em relação ao pedido de desculpa, eu fiz o pedido de desculpa... Eu não queria fazer o pedido de desculpa. Eu não queria fazer porque eu acho que eu não errei. Eu não cometi crime algum no meu ponto de vista. Eu coloquei a minha opinião. E eu fiz o pedido de desculpa justamente para proteger os meus companheiros. Eu não queria que o clube ou os patrocinadores tirassem a grana do patrocínio. Isso aí, obviamente, seria importar direto nos salários dos atletas e dos pais e famílias que ali estão trabalhando. Eu não queria isso de forma nenhuma. Eu preferia sair e me retirar do que isso acontecesse. Mas não adiantou de nada. Eu pedi desculpas. Exatamente o que você falou, Adriles. Você pedir desculpa para uma comunidade ou um incidente de sangue, eu não entendo direito, você deu alimento a eles. E é isso que aconteceu. Não adiantou nada. Eles falaram que era um pedido de desculpa falso, que não era o suficiente. Eu fui e fiz um pedido de desculpa no meu Instagram. Falei, pessoal, desculpa pela minha opinião, ter ofendido alguém não foi a minha intenção. Eu não sou homofóbico, eu sou contra a homofobia, sou contra racismo, sou contra isso tudo. Só que, diferentemente disso, a gente tem que respeitar a opinião e, acima de tudo, a gente tem que ter a liberdade de expressão para poder falar e pensar o que quiser, sem ofender outra pessoa, sem ofender ninguém. Entendeu? E foi, eu acho que foi isso, eu não ofendi ninguém, eu nunca uniei ninguém, eu não citei ninguém, né? Então, é isso que eu penso a eles. Ô Maurício, você estava falando de companheiro, né? Eu queria que você esclarecesse como é que está a relação com o Douglas, o seu companheiro de profissão também, né? Porque parece que ele deu a entender que ele comemorou a questão disso. E do tanto do Casagrande e do André Odes, se você vai tomar alguma medida de processo em relação a eles? Cara, Douglas, a respeito do jogador de vôlei, eu não quero comentar. Eu acho que cada um faz o que faz da vida, sabe o que vem, as ações, né? De cada um, acho que fomentar, incentivar uma, como é que fala, uma comunidade dessa contra uma pessoa, é muito triste, foi o que aconteceu. E eu acho que isso aí ganhou muito mais peso dessa pessoa ter influenciado, né? Dando a sua opinião a respeito. Eu acho que hoje aconteceu comigo, mas graças a Deus eu tenho uma estrutura, eu tenho uma cabeça muito boa, eu tenho uma cara... para alimentar. Eu fiz isso com o pai de família, que não tem estrutura, que trabalha de dia para comer de noite, que vai no supermercado, o salário dele fica todo lá no supermercado. imagina se acontecesse uma lacração dessa e chegasse alguém lá no serviço, e falasse, não, esse cara não serve para trabalhar mais. Nós não queremos esse cara nessa empresa, essa empresa não representa isso. Eles estão calando de uma certa forma as pessoas, e não é por aí que eles vão conseguir respeito, conseguir... Eu acho que é o contrário. O movimento LGBT, ele repudia esse tipo de coisa. Isso aí. Porque leva a sociedade contra eles. Entendeu? Então eu espero que não aconteça com mais ninguém isso daí. Sim, o representante da causa mesmo, ele vê isso errado. Ele vê a lacração dessa maneira errada. O Felipe acabou de sair daqui falando isso. O cara que representa mesmo... Não, o verdadeiro gay. O movimento, que vai para esse caminho. É sempre alguém que fala por todos os gays, alguém que fala por todos os negros, alguém que fala por todas as mulheres. Poderia fazer uma pesquisa. Você nunca faz. Você acha que o Brasil é realmente homofóbico como um todo, ou racista, ou machista como um todo? Nunca se faz essa pesquisa. É sempre um representante de um grupo que fala pelo grupo. Então se politiza tudo. Porque se ninguém, nem um gay, nem um homossexual, quer linchar alguém ao ponto do cara ser demitido, eventualmente, a pessoa pode até ser reeducada. Se cabe algum tipo de acusação de preconceito real, que não foi o caso do Maurício, nem preconceituoso ele foi. Ele simplesmente colocou em pauta uma discussão sobre eventual sexualização precoce de crianças, sobre inclusão de transexuais em esportes femininos, sobre linguagem neutra. Agora, se você toca nesses temas, entre aspas, sensíveis, você já é imediatamente taxado pela mídia, por esses representantes, de preconceituoso. Aí você cerceia todo o debate e intimida as pessoas. Só que, no caso do Maurício, houve uma representação popular que as pessoas estão cansadas dessa demagogia. E eu queria perguntar para o Maurício, como é que você recebeu? Você tinha 200 mil pessoas no Instagram e hoje está com quase 3 milhões. Você acha que essa insatisfação popular indica um novo caminho a ser seguido pelos movimentos LGBT, por essa politização? Você acha que esse cansaço da população, com essa hipocrisia, essa perseguição, teve em você um grande propulsor para mudar esse tipo de atitude? Ou você acha que vai continuar tudo a mesma coisa, a lacração, as empresas perseguindo? Enfim, o que você acha disso? Não, eu acho, sinceramente, eu acho que, a partir de agora, vai ter um divisor de águas muito grande. A sociedade, né? O conservador... Pessoal, os conservadores aí, de uma forma ou de outra, as pessoas que acreditam, quem acredita nos valores, porque a comunidade LGBT, eles têm os valores deles, eles têm a briga deles, entendeu? A luta, a causa deles. E é genuíno, é genuíno. Só que eles têm que tomar cuidado que não é impondo uma vontade deles na sociedade, dessa forma, que eles vão conseguir. Ao contrário, eles vão ganhar essa raiva da população. Eu acho que é por aí. Agora, em relação a que eu fui o propulsor disso, não, eu acho que foi só o estupim, estourou, a sociedade não aguentava mais as coisas impostas, tudo imposto, vindo da grande mídia, uma mídia suja, que eu acho, que esfarela a família, não tem valor de família nenhum, pelo contrário. E a população estava saturada, estava saturada. Eu fui apenas o basta, entendeu? A partir de agora, eu creio eu que vai ser difícil você ver algum tipo de cancelamento e não ver uma movimentação em massa a respeito dessa situação. Ô Maurício, você... O que você vai fazer com toda essa repercussão? Porque muitas pessoas especulam e dizem que você pode vir em 2022 candidato, claro. Você pretende ocupar algum cargo público aí? Isso aí é uma coisa que eu não estava previsto, eu nunca me imaginei na política, mas é uma coisa que estão me pedindo muito. Muitos partidos vindo atrás, conservadores, pedindo para que, se eu tivesse vontade de entrar, seria muito importante. Eu não sei. Agora eu não sei. Eu preciso... Agora, hoje, eu tenho uma responsabilidade muito grande em cada palavra que eu falo, em cada posto que eu dou, em cada entrevista que eu dou. Hoje as pessoas, elas... Por exemplo, eu postei a foto do Superman beijando a Mulher Maravilha, foi uma... Todos postaram, muita gente postou essa foto. Ontem eu postei a foto com a minha família, mas muita gente postou foto com a família deles. Então, eu estou vendo o impacto direto que eu tenho na... Sabe, nas pessoas. Hoje elas enxergam em mim o exemplo. E eu tenho que saber desse exemplo. Eu tenho que... Como eu falei na entrevista que eu dei, eu tenho que pedir a Deus muita sabedoria para me colocar no caminho certo, para me iluminar a minha cabeça e representar bem as pessoas que acreditaram em mim, me deram... Estão dando força e estão ao meu lado. Ô Maurício, deixa eu ir para um lado aí da rede social. Tem muito técnico até de futebol que proíbe, né? O cara usar o Instagram. A gente viu em outras copas que nem existia a rede social. Para você, é positivo ou negativo? Porque você é um atleta, né? De performance e precisa dar resultado. Como a rede social influencia o atleta? Olha... Eu acho que é... Não influencia, mas o cara tem que ter uma cabeça muito boa para saber lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. Ele tem... O atleta de alto nível, ele tem uma coisa que é... Que ele chegou no alto nível exatamente por causa disso, que é a cabeça muito forte. Ele não liga muito com... Passa a mão na sua... Pô, se não mostra o seu melhor mundo, passa você, pô, você é campeão e nem com nada. Você não representa nada. Ele tem que ter essa balança. Se ele tiver essa balança, não tem problema nenhum. Ele tem que ter as suas redes sociais, postar as coisas que ele quer. Eu acho até importante, entendeu? Na divulgação do clube, do clube, dos patrocinadores, para aqueles que não são... E não pensam como eu, né? Ele tem que ser mais ou menos morno. Porque eu fui, né? Sei lá. Então tem que ser morno, não pode exceder, tem que ser benéfico para o time, para os patrocinadores. Ô Maurício, todo mundo aqui concorda, cara, que de fato há uma indústria poderosa, multimilionária, por trás dessa agenda identitária, que tenta impor certos padrões ou visões de mundo para o povo comum, de modo geral. Mas na mesma medida que ninguém nega que há, sem dúvida alguma, correntes nefastas aí na sociedade que seguem aí, levando adiante o preconceito contra essas minorias. Aí eu te pergunto, a partir disso, você acha que... Como é que se combate ou se dá o exemplo, você sendo um atleta de alta performance, com uma representatividade tão grande, como é que, de fato, a gente tenta combater esses preconceitos existentes na sociedade? Você acha que passa por uma atuação de conscientização vindo do poder público, ou é uma questão de foro íntimo, pessoal, de você dar o exemplo, de ter uma conduta individual própria sua para poder... Que o seu caráter dita as suas ações? Bom, eu acho que é muito difícil você ter uma solução para um problema tão grande assim, que é a questão do respeito de tudo aquilo que é sofrido pela comunidade LGBT. Eu acho que o individualismo predomina nesse momento. Mas eu acho que já vinha de uma aceitação muito boa. o Brasil vinha aceitando, todas as... respeitando as pessoas. E eu acho que não é por impondo a vontade deles na sociedade que vai conseguir alguma coisa, conseguir o respeito que eles tanto querem. O que me indigna, Marinho, é o seguinte, eu joguei com vários homossexuais, vários, na minha carreira inteira. Eu nunca desrespeitei um homossexual que fosse. Nem dentro de quadro e nem fora de quadro. Agora você me pergunta, mas e aí, cadê ele? Cadê essas pessoas para falar que você não é homofóbico e que você não é homofóbico? Eles não têm coragem. Porque eles sabem que eles vão ser massacrados por essa... pela comunidade LGBT. Entendeu? É muito mais fácil para eles se colocar a favor da causa e contra o Maurício Souza, eles vão ganhar a mídia, vai ganhar apoio, enfim. Muito bem. É muito difícil. A gente entende. Eu vou fazer um break rapidinho aqui só para a rede Jovem Pan, certo? Só para a rede Jovem Pan. A gente continua o papo aqui na Panflix. Estamos batendo o papo aqui hoje exclusivo aqui. Obrigado aí pela colher de chá que você está dando aqui para o Pânico, que é o Maurício Souza. o Instagram dele para você seguir. Ele ganhou seguidor para caramba. Ganhou muito seguidor. É Maurício Souza 17, o jogador de vôlei do Minas Tênis Clube que acabou sendo dispensado por essa postagem aí que nem quer dizer muita coisa. É um personagem que resiste. Aonde vamos parar? Então, a gente volta daqui a pouquinho, Reginaldo. Manda lá. Vamos lá. Quem tem a próxima pergunta? Samidana é do dinheiro. A quanta ele ganha por meio do dinheiro? Quanto você vai perder dinheiro? É difícil, né? Comentar isso. Qualquer coisa que você fala, você pode ser injusto com um ou com o outro. Eu queria saber, assim, qual que é o... Você chegou a falar com seus colegas da seleção. Você falou que não ia se manifestar sobre o Douglas, especificamente, mas você chegou a falar com o pessoal da seleção, assim, de coração aberto, o que houve? Como é que foi? Nessas horas, eu vejo que as pessoas tendem a se apoiar nos amigos, na família. Pois é, Sam, isso aí foi uma coisa que me chocou bastante. Apenas tive seis ligações de pessoas que são meus amigos. O restante nem mandou mensagem perguntando como é que estava com a minha família. Eu fiquei... Eu pensei que... Por quê, né? Porque eles têm... Não mandaram uma mensagem se a gente era tão amigo, mas é assim mesmo que funciona. É assim mesmo que funciona, infelizmente. E só queria fazer também uma correção que mandaram aqui. A foto do Superman com a Mulher Maravilha não representa a família porque ele era casado com a Luiz Leide. Ele só namorava. Adultério. Ele estava com a Luiz. É, foi adultério. É, que foi o Tortorel. Só pra você atualizar. Ele antes namorava só a Luiz Leide. É uma piada, Luiz. Só uma piada. Mas é ruim. É uma piada. Se eu gostava de criptomita... É ruim, ninguém te tira do ar. Depende da história. Ô Maurício, parece que o filho do Tite tinha curtido uma... Tite. O filho do Tite curtiu algum post... Tite técnico. Exatamente. O técnico da seleção brasileira curtiu o seu post... Você também está um puta... Nossa, Zé Fifié. Eu me preparei pela... Eu me mesa redonda. Zé me mesa redonda. Eu sou profissional. Eu me preparei pela pauta e sou profissional. Agora é o seguinte, ô Maurício, parece que o filho do Tite curtiu alguma postagem sua. E eu queria a tua opinião que não é só derrubar o Maurício, mas sim quem coaduna com os pensamentos dele, quem concorda, quem curte. E a turma parece que não fica saciada nunca. Eu quero saber se você teme por alguma coisa em relação à sua família, porque essa perseguição parece que não acaba só com a sua demissão. pregatando até meu comentário. É um absurdo, né? É um absurdo o que aconteceu. O Tite ter que dar satisfação para a imprensa a respeito do que o filho dele curtiu com a aplicação. Onde que nós vamos parar com o negócio desse? Onde que nós vamos parar com o negócio desse? As pessoas cercando... Cuidado com essa frase. Os meus senhores, as pessoas que estão me apoiando. Cuidado com essa frase, Maurício. Tem noção da quantidade de mensagens que eu recebo todos os dias. Maurício, estou com você, eu estou sofrendo. muita represária, muita gente falando. E é assim que funciona. Eles são barulhentos, cara. Eles são barulhentos. Se você não tiver psicológico para lidar com isso, meu amigo, esquece. Não entra porque você não vai aguentar. Entraram o comentário meu e postaram. Maurício, o que você tem alguma coisa a dizer para o Walter Casagrande que ensinou que você seria, abre aspas, possivelmente racista? Não, racista. Mal caráter. Mal caráter. Isso aí deu alguma resposta ao casal? Eu quero que você fale da minha cara agora, Maurício. Que coragem. Olha lá. É, mas tem resposta para ele, não? Daqui a pouco a gente se encontra mais para frente aí. Opa! O cara tem dois métodos. Ô, Maurício, agora perguntando especificamente para você. Qual que é a linha, a divisória, entre, por exemplo, você incluir personagens homossexuais, gays, bissexuais, que seja na literatura, nas histórias em quadrinhos, nos programas de televisão, e se fazer eventual, alguma coisa que os conservadores falam, uma propaganda massiva de um tipo de sexualidade. Porque a gente sabe, ao contrário do que os progressistas dizem, que a sexualidade não é só inata, ela é apreendida também pelo meio. Está aí a prova da Grécia Antiga de Platão, em que os jovens, os jovens todos se tornavam bissexuais ou homossexuais, porque o Sócrates chegava lá para o Alcebias, senta aqui no colinho do titio, que eu vou te ensinar o que é sexo. Mas isso é um registro... Então, é um registro histórico que... Aonde está? Não. Leia Platão. É para você só ler número, você não sabe ler filosofia. O amor de Deus, todo mundo era gay na época de Platão. Todo mundo tinha um hétero. Não, não tinha hétero. Não tinha. Vai ler Platão. E o maior orgulho, o maior orgulho era sentar no colo do professor. Isso ele adora. Isso você gosta. Eu não. Todo dia você pede aqui. Sem briga, sem briga. Tudo que eu pensei no colo do Sócrates. A minha pergunta é simples. Maurício, a minha pergunta é simples. Qual que é a linha divisória entre a possibilidade de inclusão de personagens homossexuais ou bissexuais e a propaganda massiva de homossexualidade para crianças? Como é que você constrói essa linha divisória para dar a sua opinião agora aqui de maneira bem clara para as pessoas perceberem que você não é homofóbico? Muito bem. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Você está acompanhando na nossa rede de rádio uma audiência estrondosa aqui hoje porque é um assunto que todo mundo está comentando. Estamos tendo oportunidade de conhecer aqui apesar de pelo Skype e a nossa conexão não está tão boa o Maurício está conversando aqui com a gente o Maurício Souza do vôlei que teve aquele aquela sei lá como é que eu vou falar aquela grande perseguição lacração esse momento que a gente está vivendo de um lacra daqui outro lacra de lá aí descobre o que o cara falou atrás é que nem casamento mas é só conservador é que nem casamento casamento é assim quando termina o cara pega o baú aí em 1960 se fez isso comigo joga na cara é um problema mas a pergunta que você estava fazendo para ele rapidamente vai fazer aquela a gente sabe que desde a época da Grécia a sexualidade além de ser inata geneticamente ela pode ser de alguma forma influenciada pelo meio eu dei o exemplo do Platão de todos os livros do Platão que o Sam e Daniel não leu que eventualmente todos os personagens os jovens eram influenciados a serem homossexuais ou bissexuais e se tornavam bissexuais ou homossexuais então como é que você cria essa linha divisória entre a possibilidade de inclusão de personagens gays na dramaturgia nas histórias em quadrinhos e uma eventual propaganda homossexual para a juventude como é que você faz essa divisão clássica nesse sentido? Pois é Andrés eu penso da seguinte forma cara se você quer colocar um personagem homossexual em revistas em quadrinhos ou em desenhos que desenham um personagem que façam um personagem diferente entendeu? faz lá um herói qualquer coisa assim um bandido que seja qualquer um dos dois não tem problema nenhum mas apesar de eu ser contra colocar isso tão cedo nas crianças eu não gosto de ir com meus filhos nem que seja com um beijo de homem com homem nem com mulher com mulher eu acho que é errado e contar eles diante deles eles com 6, 7 8 anos de idade eles não vão saber distinguir entendeu? eles não tem capacidade para isso ainda eles vão ver aquilo e vai sabe a gente tem que ficar perguntando a gente tem que ficar patrulhando isso eu não acho legal eu acho que mas se quiser fazer um personagem que represente a comunidade LGBT pode fazer sem problema nenhum o próprio Maurício de Souza ele falou que tem um filho gay e pretende fazer nos quadrinhos um personagem na verdade com os pais normais pais que são gays e tem um filho o que você achou? achou? cara sei lá eu não eu não aprovo não eu não aprovo não esse tipo de eu tenho uma teoria eu tenho uma teoria qual a teoria? amiga eu acho oi pode falar pode falar o Maurício de Souza ele nunca colocou nos quadrinhos de ele alguma coisa de homem e mulher heterossexual homossexual um negócio assim ele nunca fez isso ela colocou lá só o o básico mesmo é falava de criança porque agora vai colocar um é difícil então eu tenho uma teoria eu tenho uma teoria que eu acho que o mundo é movido pelo dinheiro sim o resto é uma grande balela dinheiro e sexo um grande uma grande conversa o que acontece é o seguinte a gente sabe que história em quadrinho não vende mais não o cara não o superman já acabou há muitos anos a gente sabe que ele não voa já passou a coisa dele usa aquela coisa até o homem cueca depois que é um cara que usa cueca ele usa cueca em cima da calça e tal aí o cara fala o seguinte eu não estou vendendo a revista eu preciso inventar alguma coisa alguma polêmica pra vender a revista é que nem o Maurício também não vende mais não existe mais a turma da Mônica não tem mais isso então o cara se apropria disso fala opa aqui está uma ideia vou gerar uma polêmica nós nunca falamos tanto do superman que é um cara que já está morto só um segundo que é um personagem que está morto enterrado que já tem mais de 70 anos e ele inventa esse negócio pra vender ele está ganhando está ganhando igual quando fizeram o perfume fizeram o perfume não sei o que também deu uma confusão lembra que teve uma sei lá o que que era falei pô isso aqui os caras sentaram e falaram opa achamos aqui mas é pra tomar o nosso dinheiro é pra tomar a nossa grande e a Fiat quer vender carro também carros mais ou menos mas você tem um público conservador gigante só dos 3 milhões pera lá só um segundo é isso que eu não entendo e eu acho que é o seguinte em relação aos 3 milhões e esse grande porque eu acho que ninguém pode desmerecer o povo eles acham que a gente é imbecil mas é isso o que é da sua tese mas calma se tem um público conservador por que que isso não tem não é público conservador e nem um conservador é um nicho deixa eu te falar o público não é tonto ele sabe diferenciar ele sacou ali que o cara não quis falar aquilo exato por isso que ele tem 3 milhões o cara falou porra for injusto com o jogador de vôlei muito for injusto o tempo todo ele tem projeção e quem não tem projeção porque o público não é bobo o público não é bobo não é trouxa o público não é trouxa esse ponto eu sei por isso que eu acredito uma coisa é a grana é pra vender revista ele entrou devia jogar vôlei não devia nem falar desse Superman ele também entrou lá tem que ir lá jogar vôlei tem que ir lá jogar vôlei ganhar medalha deu essa repercussão deixa eu só fazer uma contraposição isso aí é o seguinte as pessoas se apropriam desse negócio na pauta sem saber a maioria inclusive você inclusive você você também é bonitão você é bonitão você quer me dar bonitão deixa eu só fazer uma contraposição você fala do super homem mas não é só o super homem que está sendo resgatado pela sexualidade meio difusa todos os personagens filmes cinema literatura da Netflix dos mainstream dos streaming estão entrando nessa onda de ideologização identitária e mais a minha contrapartida a minha contradita a sua tese é o seguinte se existe um gigantesco público conservador tanto aqui no Brasil como nos demais países por que que as empresas as empresas de streaming as empresas como as Fiat e a Gerdal só apoiam os movimentos identitários se por exemplo os 3 milhões que estão apoiando o Maurício agora também não é um público consumidor por que que as empresas não adotam exatamente uma diretriz em relação a um público conservador peraí essa é a minha pergunta porque eu acho que o público conservador está acostumado a receber essa imposição de conteúdo a vida inteira nossa entrevistada está aqui vamos respeitar o entrevistado e o tempo dele o problema disso tudo é o tempo que a gente vive a gente está vivendo nesse tempo e é isso que a gente tem que viver não adianta sim mas tem gente que se contrapõe a isso tem pergunta fazer uma pergunta para o Maurício aqui ô Maurício após todo esse estardalhasco que aconteceu algum time de vôlei entrou em contato sinalizou querendo você no time falando assim ó talvez vamos vamos conversar aí porque você é um grande jogador e a gente aqui não importa com isso aí sim nós estamos negociando com sete times diferentes o Brasil no mundo só voltando a questão do Emílio Emílio eu acho que eu concordo claramente com você esse negócio de que a galera quer o dinheiro mas além disso além do dinheiro eu acho que eles conectaram eu com o político sim sim conectaram eu com o político então a galera da esquerda eles falam não Maurício é de direita entendeu é pegador do governo não sei o que vamos arrebentar ele vamos arrebentar ele eles fazem isso entendeu eu acho que mais do que o desenho o desenho não foi nada o desenho não foi nada aquele post não foi nada o que mais que eu acredito que pegou foi a questão política o lado político o lado que eu defendo entendeu não foi não teve nada a ver com com o post aí eu tenho certeza disso exatamente mas os políticos também se apropriaram também dos gays se apropriaram das mulheres se apropriaram das crianças todo político vai resolver e não é ele que vai resolver mas é só o conservador que toma na data e não é ele que vai resolver vai resolver isso sabe quando não é sim é só o conservador que é perseguido que é preso que é calado que é silenciado não senhor eu não faço não vem com essa não eu não treino ninguém eu não cerceio liberdade tem mais perguntas respeito aos colegas Marinho só uma ponderação aqui obviamente eu também como o Adriles disse a fala original do Maurício que desencadeou toda essa polêmica foi ambígua não foi necessariamente ele declarou nada então acho que essa o fato que você colheu tantos esses dividendos em termos de seguidores acho que até o reflexo natural da situação mas eu quero ponderar aqui com todo mundo porque lá nos Estados Unidos a base trampista também fica maluca quando os comentaristas da ESPN que tem um viés de esquerda tentam também passar pano pelo fato que o Colin Kaepernick e outros jogadores da NFL ficam de joelhos durante o hino nacional americano como uma espécie de protesto além disso se você ver o próprio LeBron James a versão dele agora do Space Jam não teve a mesma repercussão porque tem certos elementos ali da agenda identitária também dentro da narrativa do programa e a pergunta que fica é a seguinte se e eles pagam isso com uma redução drástica no número de audiência também da NFL da NBA a própria NBA está mancomunada com o dinheiro que está sendo irrigado pelo Partido Comunista Chinês para poder bancar a NBA e a NBA ter acesso ao mercado chinês então meu ponto é o seguinte a questão que fica colocada é a seguinte mesmo do lado esquerdo e do lado direito quando o ano esporte infecta quando o esporte que devia ser um momento de união de transcender a picuinha ideológica política da miudeza do dia a dia como é que você enxerga isso Maurício você acha que ao você ter feito isso você involuntariamente se colocou numa posição de atrair ódios e paixões concordo claramente eu acho que sim eu acho que sim mas eu atraí no começo muito mais ódio muito mais ódio isso aí manchou toda a minha carreira eu acho que manchou tudo que eu fiz tudo que eu construí tudo que eu batalhei manchou sinceramente agora não é só um time me contratar não é só eu perder o serviço eu perder o emprego o salário enfim não não perdi o salário mas o Minas vai pagar tudo o meu contrato mas o que eu falei para frente não vou arrumar mais time fácil entendeu vai ser uma pressão em cima dos patrocinadores do próximo time em cima dos meus companheiros de time eles tem que ter uma cabeça muito forte para aguentar tudo isso cara vai ser gente para Maurício nos Estados Unidos você falando disso daí Marinho jogadores da NBA falando sobre a Nike perderam milhões de reais milhões de dólares falando sobre isso dando a sua opinião então cara se é o preço que se paga para você dar a sua opinião hoje no Brasil eu paguei caro eu paguei caro manchando a carreira de um campeão olímpico campeão jogador de seleção durante 10 anos está manchada entendeu por uma opinião então aonde que nós vamos chegar como é que vai ser para frente isso daí você não vai poder mais falar nada vai ser colocado a goela abaixo você tudo quanto é coisa e você vai ter que ficar caladinho você vai ter que admirar vai ter os times aí já Maurício a gente tem o a gente sabe que o limite da liberdade de expressão é a lei e aí eu te pergunto você foi cancelado julgado condenado pelas redes sociais tribunal da rede social mas você teve algum processo formal da sua fala porque a rede te julgou como foi o mas teria que julgar pela lei não pela pela rede né o pessoal da esquerda alguns deputados aí da esquerda entraram aqui em Minas Gerais Ministério Público para investigação de homofobia entraram contra mim os caras tem nada para fazer tem que chamar o superman lá para fazer o teste da farinha os caras tem absolutamente nada para fazer quem vai ter coragem deixa eu falar uma coisa para você o importante é que já tem time aí interessado no cara tem sete olha eu lamento muito ter acontecido isso com você essa história aí mas achei que as pessoas elas sabem não estou dizendo que não existe homofobia existe racismo aqui no Brasil existe existe mesmo sim e são causas muito importantes e tem muita gente boa lutando por isso que lutou durante muito tempo e conseguiram vitórias muito importantes com essas minorias não é isso que eu estou dizendo eu estou dizendo o seguinte que as pessoas elas sabem distinguir onde está onde não está o que é sacanagem e o que não é por isso que você teve esse público acredito se você fosse mesmo homofóbico você não teria essas pessoas estou dizendo se é de direita de esquerda não estou colocando política na história estou falando a respeito do seu post e das pessoas que foram aí e estão te seguindo agora Emílio se eu tivesse cometido crime de homofobia eu estava preso hoje naquele dia eu estava preso no dia que eu postei outra coisa que eu queria falar eles equalizaram a homofobia de uma forma que por exemplo um cara que não deixa uma pessoa homossexual entrar num restaurante em algum ambiente que proíbe que bate que xinga publicamente uma opinião é uma coisa absurda é surreal não pode ser um negócio desse tem que ser repensado tem que ser discutido pela sociedade isso porque não tem como senão daqui a pouco qualquer A que você fala você vai ser processado por homofobia e aí e se você for condenado como é que você vai fazer então é muito difícil é isso aí mas foi bom você ter batido esse papo com a gente abre o debate é isso que você falou a sociedade tem que decidir tem que e tem que saber diferenciar essas coisas que são problemas sérios da nossa sociedade e às vezes por um post do Superman você acaba prejudicando alguém prejudicando uma família prejudicando o outro com essa história de sou o dono da razão eu sou aqui o cara que vai o paladino da virtude tem muitos desses aí e vou dizer uma coisa pra você tem um livrinho pequeno que ele esse livrinho é muito legal é do ele chama Vitor Frankel e ele fala o seguinte com esses assuntos ele estava no campo de concentração em busca de sentido em busca de sentido é um livrinho desse tamanho e ele fala um negócio muito interessante a respeito disso que a gente tem de falar que é gay que é não sei o que ele estava no campo ele é judeu estava no campo de concentração nazista e ele falou o seguinte lá no campo de concentração ele descobriu uma coisa ele falou o mundo não tem raça não tem nada o mundo tem dois tipos de pessoas as pessoas que são decentes e as pessoas indecentes e a gente tem que estar sempre com pessoas decentes e acredito que aqui nessa mesa só tem gente decente graças a Deus de vez em quando tem uma indecência a gente pede desculpa Maurício obrigado pelo papo quando você estiver aqui perto do estúdio obrigado você atendeu gentilmente pelo Skype estava um pouco difícil de entender mas deu para acompanhar a sua entrevista seu papo aqui com a gente obrigado viu obrigado obrigado a todos foi um prazer estar aqui sou fã de todos vocês parabéns pelo trabalho vocês são fera valeu para você seguir é Maurício Souza 17 que é o Instagram dele Maurício Souza 17 no Instagram tem lá os posts que agora ele deve estar na família o candidato